Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, eu estou de volta com mais um vídeo e esse vídeo, gente, é um vídeo que eu estava devendo, que é um vídeo da finalização da primeira faxina da casa. Então, aí está o vídeo, tá? Finalizando toda a limpeza da casa. Então eu continuei limpando toda a casa e eu não consegui terminar a limpeza em um dia, tá gente? Não consegui, era muita coisa para fazer. Para limpar as madeiras, onde havia poeira, eu utilizei espuma de detergente praticamente com perfex umedecido e fui limpando todos os móveis e onde havia poeira, tá gente? Já na chaminé, onde tem esse granito, eu utilizei detergente e bicarbonato de sódio e no final um cheirinho de confort para finalizar, tá ok? E na hora de limpar a janela, não tem muito segredo, eu utilizei uma ferramenta própria para limpar a janela. No caso, um lado da ferramenta tem uma esponja que pode jogar um pouco de detergente e esfregar a janela e do outro lado dessa ferramenta tem tipo um puxadorzinho. Então dá para me limpar, esfregar de um lado e quase no mesmo momento puxar o excesso de espuma, toda a sujeira com esse pequeno puxadorzinho, tá? Na parte branca da janela, eu passei detergente com bicarbonato de sódio para poder facilitar e tirar a sujeira mais facilmente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse outro banheiro é um pouquinho mais complicado, ele é pequeno, estreito e o piso do chão dele tem que tomar muito cuidado para limpar também. E para limpar a pia desse banheiro também, eu optei por utilizar um produto mais forte e tomando cuidado, é claro, para que nada caísse no chão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para limpeza do azulejo desse banheiro, que é bem parecido com o do outro banheiro, eu utilizei a mesma mistura, tá gente? Limpando assim todo o azulejo. As vezes não conseguia utilizar vassoura, então tive que utilizar as mãos mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para limpeza do chão desse banheiro, utilizei o detergente misturado com água, tá? Um pouquinho de vinagre e um pouquinho de confort. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse é o resultado de toda a limpeza que fizemos na casa, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau. 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 Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, da primeira faxina da casa. Esse foi o último vídeo da primeira faxina dessa casa, tá? E eu estava devendo pra vocês esse vídeo, então tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra mim, que me ajuda bastante, fortalece o canal. Então, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.